E aí gente, começou mais um vídeo no meu canal E agora tu vai jogar Manipot Park Então bora lá Peraí Esse aqui Eu acho que é ele É mais ele É isso 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 Veja seu mapa Então eu moro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora Tá faltando um E aí E aí Eu quero um palito Aqui Agora Agora Aqui E aí E aí E aí E aí Voltamos E aí E aí Aqui 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 E aí Aqui E aí 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 Gente, agora bora aqui fazer Estou aqui calado porque Estava a ver aquilo que estava gravando Então bora Terminando aqui a casa Aqui, dois blocos, dois blocos E bora fazer aqui Bora lá E aí Já errei Olha O crente só de madeira Achei E aí 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 De noite, já era tarde quando eu vim. Gente, vai se gravar.